As zonas de votação abriram as portas logo cedo. Por volta das 7 horas da manhã do horário local, os primeiros eleitores começaram a chegar. Segundo as estimativas oficiais, quase 50 milhões de pessoas eram esperadas para votar nesta quinta-feira em toda a Inglaterra. Nas principais cidades do país, o clima era de incerteza. Isso porque as eleições deste ano, que devem definir o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, não tinham um favorito. Segundo as pesquisas feitas no início da semana, David Cameron, do Partido Conservador, e Ed Miliband, do Partido Trabalhista, apareciam tecnicamente empatados, com cerca de 35% das intenções de voto cada. Já nas primeiras horas de votação, os candidatos estiveram em suas zonas eleitorais. Cameron, acompanhado da esposa, esteve em Whitney, no condado de Oxfordshire. Miliband seguiu para o norte da Inglaterra, na cidade de Sutton, onde recebeu o apoio de simpatizantes da esquerda. No total, sete partidos disputam o cargo de futuro primeiro-ministro. Embora pelo menos quatro deles ocupem as últimas colocações das pesquisas, os votos das legendas menores podem ajudar a decidir a corrida entre liberais e conservadores. O anúncio do resultado final está previsto somente para a tarde desta sexta-feira, mas as primeiras urnas já devem começar a ser apuradas no fim da noite de hoje.